Fala galera, salve salve torcedor do Tricolor falando mais uma vez aqui do CT Carlos Castilho nesta antivéspera do grande jogo, primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no próximo sábado o Fluminense finalizando a preparação para esse grande confronto, na verdade ainda tem mais um treino nesta sexta-feira, a última atividade aqui no CT e temos muitas informações, inclusive do rival que vai ter um desfalque muito importante, não só para esse primeiro jogo, mas também para o segundo jogo aqui no CT atualizações sobre Lelê, que já treinou inclusive com bola com os novos companheiros antes mesmo de ser anunciado, Marcelo também, vou trazer informações, e John Ares, que está voltando hoje dos amistosos com a seleção colombiana, e claro, ingressos para o segundo jogo, para a grande final já está aberta a venda para o público geral, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito muito importante a participação de vocês aqui, inclusive, claro, compartilhando o conteúdo nos seus grupos, seu WhatsApp, Telegram, enfim, onde você estiver, compartilhe aqui o conteúdo do canal do Lessa, porque dessa forma você me ajuda demais, e evidentemente se você puder se tornar membro aqui do canal, fazer parte dessa comunidade, dessa família, ter acesso ao grupo exclusivo aqui de WhatsApp, será muito bem-vindo. Bom galera, eu começo falando do rival, hoje tivemos a confirmação de que Arrascaeta está fora do jogo do próximo sábado, é claro que isso é uma boa notícia, muita gente fala, ah, mas não importa, eles podem vir com o que eles quiserem, com o melhor time, porque a gente está muito bem e tal, beleza, eu penso que é um jogador da qualidade do Arrascaeta, a gente sabe, da capacidade técnica que ele tem, se estiver bem ele desequilibra, o Flamengo não poder contar com talvez hoje o seu principal jogador, é uma excelente notícia é uma notícia muito boa, tem o Everton Ribeiro no banco, mas ok, é menos uma opção, inclusive de mexer no time no segundo tempo, está com uma lesão na coxa e vai ficar fora, já está fora inclusive do segundo jogo não só dessa partida, então assim, já é uma excelente formação para começar aqui este vídeo do lado do Fluminense, a gente tem o problema do John Arras, que está voltando hoje para o Rio chega à noite aqui, vai ter, claro, até amanhã para descansar, ele vem para o CT, faz um trabalho de recuperação e depois mais uma noite inteira aí para descansar para o jogo de sábado acho que o John Arras não vai ser problema, é claro que tem essa preocupação é um desgaste maior assim, tem fuso horário, eu já falei sobre isso aqui no vídeo de ontem, se não me engano então assim, a comissão técnica vai fazer um trabalho todo especial para trabalhar em cima dessa recuperação do Arras por isso, eu acredito muito que ele vai estar em plenas condições no próximo sábado de entrar em campo ainda mais o jogo sendo oito e meia da noite, facilita um pouco mais, até por isso, né, esse jogo passou para as oito e meia porque o Fluminense, como eu disse, nem queria jogar no sábado justamente por essa questão do Arras acabou que não era nem necessário, mas enfim, não tinha como saber, já é coisa do passado agora é aguardar essa chegada do Arras e torcer para uma boa recuperação física dele para que ele esteja inteiro nessa partida contra o Flamengo quem esteve aqui hoje no CT Carlos Sartilho foi o Lelê, né, desde o início da semana eu já tinha informado para vocês aqui de que ele já vinha aqui, já tinha vindo aqui para fazer os testes físicos resolver questões burocráticas, mas ele ainda não foi anunciado oficialmente e hoje foi divulgada uma foto dele aqui, como vocês podem ver, já fazendo, trabalhando com os novos companheiros trabalhando com o grupo no CT Carlos Sartilho, já se preparando para a estreia na Libertadores o Lelê vai ser inscrito, normalmente na competição, ficará à disposição da comissão técnica e a utilização dele vai depender do técnico Fernando Diniz então aí uma excelente notícia, por que ele não foi anunciado? porque não apareceu no BID a restrição de contrato com volta redonda também não sei ainda o motivo dessa demora, já poderia ter acontecido há muito tempo por isso o Fluminense não anunciou de forma oficial o jogador ele está aqui treinando, mas não houve um anúncio oficial devido a essas questões burocráticas de contrato que ainda não foram resolvidos, mas enfim, a parte mais importante é que ele vai ser regularizado a tempo e estará normalmente à disposição da comissão técnica para essa estreia na Copa Libertadores quem concedeu entrevista coletiva aqui hoje no CT Carlos Sartilho foi o zagueiro David Braz, e ele falou sobre esse jogo, esse clássico eu pergunto a ele se, deixando o retrospecto de lado, a vantagem nos últimos jogos e tal se o Fluminense hoje ele está mais preparado, inclusive do que em relação às finais do ano passado o time mais encorpado, com mais tempo de trabalho, com a base mantida o quanto isso faz diferença para essa nova final e na busca por esse bicampeonato aí diante do Flamengo a expectativa de dois grandes jogos novamente, como foram as outras três finais essa vai ser a quarta final consecutiva de Fla-Flu e sempre foram assim disputados, ano ano passado a gente foi feliz de ter conquistado e a gente sabe da dificuldade que foi e com certeza, novamente, a gente sabe que vamos estar enfrentando uma grande equipe e sobre a outra pergunta, o momento é bom sim, da nossa equipe a gente tem um trozamento, acho que uma das coisas que o Fluminense foi muito bem é que manteve uma base do ano passado se você analisar aí quem pode ser escalado para a final acho que tem quatro, cinco jogadores que atuaram no jogo do ano passado assim como o Flamengo também, que tem uma base e por isso que eles conquistaram os títulos que eles tiveram porque eles sempre manteram uma base aí nos últimos anos e por isso que eles estão sempre brigando pelos títulos eu acho que quando o clube consegue fazer isso, que não é fácil manter uma base aí por dois, três anos a possibilidade de disputa de títulos é maior então acho que o Fluminense foi feliz de ter mantido uma base do ano passado e isso ajuda para que o Fluminense pudesse estar disputando ou brigando por títulos nas competições que tem esse ano e o Braz também falou sobre essa questão das críticas que ele tem recebido a torcida pega muito no pé dele ele não conseguiu, ele não tinha até então conseguido atingir o nível que ele atingiu em 2021 ali no início de 2022 agora ele assumiu o lugar do Manuel e enfim, tem que lidar com essas críticas mas aos poucos ele tem feito jogos seguros e vai ser evidentemente, como todo time, uma peça importante para essa final então, a nossa vida é assim nossa vida é assim, de elogios, de críticas e a gente tem que saber lidar já são 16 anos jogando e a gente procura sempre ter a mesma postura e sabendo ter convicção daquilo que você faz é isso que eu procuro fazer procuro melhorar sempre, até mesmo quando eu estou bem procuro evoluir cada vez mais e não só eu, mas todos os atletas têm que procurar fazer isso então, estou muito feliz aí com essa sequência que eu estou tendo e vou procurar cada vez mais trabalhar, melhorar e ajudar meus companheiros em busca dos objetivos e muito feliz aí, junto com meus companheiros ajudar o Fluminense a chegar a mais uma final esse é o objetivo meu e de todo atleta que está aqui no Fluminense é colocar o Fluminense brigando pelos títulos como vem acontecendo nos últimos anos desde que eu cheguei aqui o Fluminense veio se destacando veio brigando antes mesmo disso acontecer em 2019 foi a última vez que brigou para não cair então assim, desde que eu cheguei aqui em 2021 a gente vem colocando o Fluminense na disputa e eu fiquei muito feliz de estar tendo essa sequência e fazer parte desse clube antes de falar do Marcelo, galera o seguinte, sobre venda de ingressos meio-dia abriu a venda para o público geral não sócios e torcida do Flamengo até aquele momento mais de 32 mil ingressos foram vendidos somente para os sócios do Fluminense então, parabéns aí, torcida uma venda muito boa o setor leste terá ampla maioria de tricolores restaram menos de 4 mil ingressos pelo que eu entendi aqui com as informações que eu tive aqui para o setor leste superior o setor leste inferior estava esgotado então agora tem ingresso para sul ainda para esse jogo de sábado então você que pode ir ao jogo vamos esgotar esse setor sul aí encher o setor sul lotar esse setor sul no primeiro jogo não faz questão de esgotar esgotar não, mas enfim ter uma venda excelente dessa para o segundo jogo e não esgotar o setor sul ali para o primeiro jogo então é isso agora a torcida do Flamengo vai poder comprar está na hora do chororô acabar já também desde ontem que a gente tem visto nas redes sociais uma aberração como se o Fluminense tivesse feito algo do normal e não apenas repetindo o procedimento que vem sendo adotado nos últimos clássicos por todos os clubes enfim a gritaria é porque eles viram que eles não serão maioria esmagadora do estádio porque se fosse o contrário ninguém estaria falando nada e se a torcida do Fluminense não tivesse comprado ingresso para caramba no setor leste também ninguém estaria falando nada é só isso porque quando a situação se inverte aí eles sentem mas enfim então somente para os sócios do Fluminense foram vendidos 32 mil ingressos não dá para dizer ainda a proporção qual será a proporção exatamente mas só para esses números a gente já tem uma noção de que pelo menos ali no setor leste a torcida tricolor será ampla maioria nesse clássico diante do Flamengo e para a gente fechar falando sobre Marcelo está todo mundo curioso para saber se o Marcelo vai jogar ou não como eu venho falando para vocês desde o ano passado a tendência é essa porque acho que ele vai ser relacionado se ele vai entrar em campo eu não sei hoje ele mais uma vez o técnico Fernando Diniz chamou alguns jogadores para para conversar o time titular inteiro e mas não só titulares tinham jogadores do time reserva por exemplo Felipe Melo e acho que o Alan também estava e o Marcelo estava entre esses jogadores então o Marcelo está participando sempre de conversas particulares com o técnico Fernando Diniz e também de conversas que envolvem estratégia para essa partida ou para essas partidas então tudo leva a crer que o Marcelo será de fato relacionado para esse jogo não vou cravar a informação porque eu não tenho como cravar isso para vocês neste momento eu estou falando com base no que eu estou ouvindo e com base no que eu já observei o Marcelo ele vem todos os dias tendo conversas específicas ou participando de conversas com grupos separados envolvendo debates de ideias para esses jogos contra o Flamengo então assim hoje a tendência é essa mas a gente vai ter que aguardar ou tentar conseguir essa informação mais precisa ou aguardar a lista relacionada que vai sair no sábado mas o que eu posso dizer é que se você não comprou seu ingresso para o jogo de sábado eu correria eu correria porque a estreia pode acontecer sim no sábado não descartaria porque não é eventual tendo em mente aqui que o Marcelo pode pode passar fica à vontade que o Marcelo pode ser relacionado é o seguinte como que você vai ter um jogador desse no banco e dependendo da situação do jogo não vai utilizá-lo é difícil o Marcelo é um craque ele vai estar enfim vai estar ali no momento que você tiver necessidade dependendo do que estiver acontecendo no jogo como é que você não vai colocar o Marcelo em campo a pressão vai ser muito grande então assim se ele for para o jogo eu acho que ele vai entrar em campo beleza pelo menos é a sensação que eu tenho fechado então são essas notícias aqui hoje direto do CT Cala Sashili deixe seu like aqui seu comentário também sobre todos esses assuntos não se esqueça e claro se inscreva aqui no canal do Léo se você não está inscrito não se esqueça tamo junto